Educação e Interdisciplinaridade, Percursos Teóricos e Metodológicos é o tema do 15º Seminário Internacional de Educação. Venha refletir e debater sobre uma interdisciplinaridade que faça sentido para o professor e para o aluno. De 18 a 20 de julho. Outras informações no site fevale.br barra si 2016 ou pelo telefone 3586-8800. Universidade Fevale. Conhecimento para inovar o mundo.